Cartão de crédito, vamos lá aqui, Carmen Estefans O que é o cartão Carmen Estefans Elo? Pensando em uma nova experiência de luxo e exclusividade com diversas funcionalidades e benefícios o cartão Carmen Estefans Elo é o produto do Universo CS com ele você pode explorar um mundo de possibilidade em todas as lojas Carmen Estefans realizando suas compras com o limite de crédito disponibilizado especialmente para você além disso você pode realizar compras em milhões de estabelecimentos da rede credenciada Elo utilizando seu limite de crédito ou se preferir utilizando o saldo da sua conta de tal Carmen Estefans na função Debra tudo isso em apenas um toque, é só aproximar o cartão então vamos lá, olha só você pode realizar compras em milhões de estabelecimentos da rede credenciada Elo utilizando seu limite de crédito ou se preferir utilizando o saldo da sua conta de tal Carmen Estefans na função Debra então ele é um cartão múltiplo, crédito e débito inclusive eu tenho o cartão Carmen Estefans com um limite de 18 mil reais quem pode ter o cartão Carmen Estefans Elo? o cartão Carmen Estefans Elo foi especialmente idealizado para quem busca conforto e exclusividade no pagamento de suas compras se você é maior de 18 anos, possui CPF regular perante a Receita Federal e residente no Brasil e possui e-mail e telefone pessoal o cartão Carmen Estefans está disponível para você ah, vale lembrar que todos passam por análise veja bem, ah, vale lembrar que todos passam por análise de cadastro e de crédito portanto estão sujeitos à aprovação vamos lá onde solicitar o cartão Carmen Estefans? você pode solicitar o cartão Carmen Estefans ela através do aplicativo Cartão Carmen Estefans a análise é realizada em poucos minutos e sendo aprovado você terá acesso a um cartão completo com as funções crédito e débito mas conta digital e já poderá realizar suas compras utilizando o cartão virtual vamos lá onde posso retirar o cartão Carmen Estefans? pensando no seu conforto e comodidade o cartão Carmen Estefans ela será entregue em sua residência em até 10 dias úteis mas não se preocupe você pode gerar o cartão virtual no aplicativo e já realizar compras inclusive na loja Carmen Estefans vamos lá aqui se ele tem adicional? não, ele não tem adicional esqueci minha senha você pode visualizar a senha do seu cartão no aplicativo Cartão Carmen Estefans é só clicar na opção ver senha na aba cartão mas se preferir pode solicitar a segunda via da senha através do nosso WhatsApp ou através da nossa central de atendimento então está aqui vamos lá consigo alterar a senha do meu cartão? não o cartão Carmen Estefans ela possui uma única senha que é enviado via SMS no momento da adesão do cartão mas não se preocupe você pode solicitar a segunda via da senha através do nosso WhatsApp vamos lá quem emite o cartão Carmen Estefans ela o cartão Carmen Estefans ela é emitido pela PFISA SA CFI Fintech e Braço Financeiro do Grupo Pernambucanas é responsável pelo desenvolvimento e gestão do produto como cartões empréstimo pessoal seguro e conta digital então é emitido pela PFISA SA ok é das lojas pernambucanas ok vamos lá essa aqui não é mais o cartão Carmen Estefans tem alguma anuidade? aí está aqui vamos lá você não paga nada para obter sua conta digital Carmen Estefans e realizar transações na versão débito do cartão já na versão crédito a anuidade pode ser consultada no quadro de tarifas importante a cobrança da anuidade ocorrerá após a primeira utilização da função crédito e você pode obter o desconto parcial ou isenção total da anuidade conforme a utilização do cartão então o cartão ele tem anuidade e você pode ter o desconto está a isenção total da anuidade conforme a utilização do cartão ou seja quanto mais você usar mais desconto você tem na anuidade do cartão ok vamos lá qual é esse tarifo do cartão Carmen Estefans elo você pode consultar todo esse tarifo então tem ali onde diz as tarifas ok quero aumentar o meu limite bom o limite do seu cartão Carmen Estefans ela é disponibilizada no momento da aprovação do cartão Carmen Estefans crédito e débito regularmente analisamos as movimentações do cartão e realizamos ajustes no limite do crédito bom vamos lá regularmente analisamos os movimentações do cartão e realizamos ajustes no limite de crédito mas não se preocupe esse processo é automático e estivermos sobre qualquer alteração isso pode então aumentar como diminuir também né eu tenho o cartão Carmen Estefans elo mais posso solicitar o elo nanquim que bom que você tem já conhece e já utiliza nossos benefícios do cartão Carmen Estefans elo mais todos os interessados em obter o cartão Carmen Estefans elo nanquim passam por uma análise portanto estão sujeitos a aprovação a importância de usar o cartão Carmen Estefans elo mais irá ajustar em nossas análises para aprovação do elo nanquim então você pode trocar conforme avaliações análise periódica da PFISA para você trocar para um elo nanquim ok bom isso aqui são várias perguntas aqui né então galera é o seguinte você pode baixar o aplicativo esse aqui ó é o Carmen Estefans mas não é o cartão Carmen Estefans ok isso aqui é da loja Carmen Estefans então você tem que digitar cartão Carmen Estefans aí você pode aqui ó no iOS ou no Android ok então tem que ser cartão Carmen Estefans tem que lembrar bem não pode ser esse daqui porque esse daqui baixa o aplicativo Carmen Estefans é da loja Carmen Estefans então tem que ser cartão Carmen Estefans ok eu vou levar lá para vocês depois e mostrar para vocês bom aqui é o seguinte é a loja Carmen Estefans ela vende roupas ó roupas é tá tudo aqui calçados bolsas acessórios ok tem tudo é tudo isso aqui que vende da loja mas como é um cartão da bandeira elo você pode comprar em qualquer lugar bom galera eu não estou aqui nesse caso aberto é o a loja de aplicativo mas eu vou trazer aqui para vocês aí vamos lá aqui tá e aí aqui eu vou digitar aqui ó quer ver aqui na procura eu estou pelo computador então pelo pelo celular é mais fácil ok bom então vamos lá vamos colocar aqui ó cartão Carmen Esteves então já apareceu aqui aí eu vou clicar ok e aí vai aparecer aqui então você pode ver ó cartão aqui está cartão VIP Carmen Esteves mas só digitar cartão Carmen Esteves é e aí ele vai aparecer aqui ok então eu vou mostrar para vocês que existe uma diferença então esse aqui é o aplicativo do Android que eu estou aqui eu posto também pela Apple Store ok mas aqui eu estou no Android aí aqui tem o cartão Carmen Esteves isso aqui é outra coisa tá vamos lá se eu colocar instalar aqui já está instalado então ele não vai instalar vamos lá tá vendo esse aqui é do cartão Carmen Esteves agora vamos colocar apenas Carmen Esteves tá sem ser o cartão só Carmen Esteves bom aqui galera nós já estamos eu digitei aqui loja Carmen Esteves aí apareceu os dois os dois aplicativos aqui tá esse aqui ó do cartão e esse aqui é da Carmen Esteves ok então digamos aqui se você quer o cartão aí se você dizer loja Carmen Esteves aqui eu coloquei no computador não sei se você vai digitar aí no seu smartphone tanto o Android quanto o iOS se ele vai aparecer nesse caso esses dois tá aqui como no computador apareceu os dois isso aqui é loja Carmen Esteves eu vou clicar aqui aí esse é o aplicativo tá da loja Carmen Esteves que é totalmente diferente vocês podem ver é diferente deixa eu voltar aqui e esse daqui é o aplicativo do cartão conforme eu já mostrei para vocês antes tá então esse aqui é o aplicativo é do Carmen Esteves então vamos lá é aqui ó tá vendo então existe uma diferença aí aqui você põe ó cartão Carmen Esteves conforme vocês viram lá então eu tenho esse VIP aqui no meio tá mas você ainda é necessário digitar o VIP é só cartão Carmen Esteves então vocês podem ver que existe uma diferença entre esse aplicativo do cartão e esse aqui da loja Carmen Esteves ok então ó Carmen Esteves existe uma pequena diferença tá ok então tá aqui vamos voltar aqui na loja aqui é a loja aqui nós já estamos aqui nesse caso dentro da loja ok eu tirei lá do cartão da página do cartão e voltei aqui na loja então isso aqui é a loja Carmen Esteves e isso aqui são as coisas que ela vende claro como é da bandeira ela o cartão dela não é necessário você comprar somente na Carmen Esteves tá então aqui tem como eu falei tem roupas calçados bolsas acessórios e tudo outros mais aqui ok galera é se você quiser então é só você ir na sua loja de aplicativo e baixar digitar lá cartão Carmen Esteves baixar o seu aplicativo e nesse caso dar continuidade de pedir o seu cartão de crédito valeu e boa sorte galera tchau galera